Só um gesto, abro-se o curo frio Rasgo o fundo, toca no abismo e no vazio A luz da lua voa sem deixar nunca de sentir o chão E desfaz a sombra, que esconde o que resta de algum sonho vão Tantos dias que pouco podem mudar Quando os muros não deixam ver onde nasce o mar A luz do mundo vai de dentro de quem se perde alguma vez A luz da noite vai do fundo do olhar de quem não a quer prender Só tu sabes o que ainda te seduz Só tu sentes o que poderá ser Que te rasga, que te acende e desata o nó Para te deixar correr Para te deixar correr Para te deixar correr Para te deixar correr Os mundos que se escondem em ti Vagabundos que tu não deixas nunca partir Sair do labirinto, escapar às emboscadas da razão Sentir bater o vento e andar na corda bamba da solidão Só tu sabes o que ainda te seduz Só tu sabes o que poder ser Que te rasgue, que te acende e desata ou não Para te deixar correr Para te deixar correr Para te deixar correr Para te deixar correr Só tu sabes o que ainda te seduz Só tu sentes o que poder ser Que te rasgue, que te acende e desata ou não Para te deixar correr Para te deixar correr Par te deixar correr Para te deixar correr Para te deixar correr Par te deixar correr Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal